Bom, senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje eu tô aqui pra trazer, finalmente, uma primeira gameplay de Endzone 2. Game que eu já trouxe o seu antecessor aqui no canal. Nunca parei pra jogar por muito tempo Endzone, porém, o Endzone 2 eu estava no aguardo. Inclusive, esse jogo já está disponível na Steam, se eu não estou enganado, desde o dia 26 de agosto, tá? Eu recebi esse game dos devs em antecipado, deixo aqui meu agradecimento, acabei demorando um pouco pra trazer no canal, tá? Endzone 2 é uma mistura de sobrevivência em grupo com gestão e colonização em um planeta pós-apocalíptico, onde a gente sofre bastante com radiação, entre outros problemas, tá? E a gente vai começar um jogo aqui agora. Esse continuar sessão é o tutorial que eu estava jogando pra me refrescar a mente, ok? Vamos criar um novo jogo, tem aqui o tutorial e tem o modo sobrevivência. No modo sobrevivência é possível configurar o jogo conforme as suas necessidades. Não há condições predefinidas de vitória. Crie um grande assentamento ou lute contra um ambiente hostil. Tudo é possível desde que sobreviva, ok. Eu vou deixar no modo normal, médio, as configurações neutras para uma sessão de jogo equilibrada, mas desafiadora. Tá, deixa no médio, tá? Porque eu não sou muito experiente nesse game específico aqui. Nesse jogo, vocês já viram que eu trouxe várias no canal, né? Tá, é... Zonas grandes. Acho que zonas grandes. Zonas médias. Zonas... Tem escala. Todas as zonas tem árvores. Acho válido deixar, né? Todas as zonas tem lagos. Pode botar. Eu espero que isso não fique muito ruim, né? Densidade de sucata nas zonas. Vamos deixar médio e médio, né? Cara, acho que nem vou mexer em mais nada aqui. Né? Acho que nem vou mexer em mais nada. É isso aí, continuar. É... Mostrar texto de ajuda. Revelar mapa. Cara, eu acho que eu vou deixar esse texto de ajuda porque vai ser uma primeira run jogando as ganhas mesmo, né? Eu vou tentar não falhar na minha primeira run. Chuva, seca, doença, radiação, frequência de catástrofes. Eu vou deixar tudo médio. Talvez eu esteja sendo meio louco de deixar tudo médio, né? Já que vai ser minha primeira experiência braba. Braba mesmo com o Endzone, né? Inclusive, eu recebi todas as DLC do 1, cara. E eu acabei não jogando todas as DLC. Pô, eu curto pra caramba jogo assim. Mas o grande problema desses jogos, na minha opinião, pra mim, é que quando eu começo a jogar... Mano, isso aqui é vício, velho. Tu começa a jogar esse jogo e tu não quer parar mais, mano. Foi assim com o Manor Lords. Foi assim com o... Como é que é? O Stranded Alien Dawn. Me pegou legal. Teve o outro lá, o... Survive the Aftermath, que eu joguei por muitas horas também. Muitos dias eu acabei jogando. Fiz esses jogos todos eu fiz aqui no canal e fiz em live também, caso você não saiba. Bom, depois de bastante tempo de carregamento, finalmente iniciou aqui. Os recursos no ônibus serão suficientes por um tempo, mas em algum ponto temos que parar numa área. Nossa melhor chance é procurar um local para... Menos hostil. É, eu tava lendo, mas... Encontramos uma nova zona. Deu uma olhada. Aonde? Já encontramos? Aonde? Aqui? Vamos ver então. Caraca, mas eu nem me mexi, já encontrei uma nova área. Deixa eu ver aqui, como é que é essa área aqui? Tá, tem árvores, tem lago, tem árvore... Ô, tem árvore e tem... Tem dois lagos, isso é bom. Nossa, tem um mega lago, véi. Só que eu não vejo... Ih, aqui é pântano, né? Eu não vejo zona fértil aqui. Calma. Vamos ver. Aqui é pântano, mano. Pântano, eu não sei o que... Eu não sei se o pântano tem coisas boas ou ruins nesse jogo, eu não lembro. Pô, tem zona fértil só aqui, véi. Ah, não. Aqui é ruim, mano. Ah, não. Aqui já tem uma zona fértil pra... Ah, tem um lago, tem zona fértil, tem... Tá, eu acho que vai ser aqui mesmo. É, e tem um bagulho de coleta de argila aqui, né? Argila? Eu não sei o que é isso aqui. Enfim, eu vou começar por aqui. Meu assentamento vai ficar por aqui. Essa sucata aqui a gente vai arrancar na marra depois. Perto da água, perto da zona fértil. Ok. Começamos aqui. Novo assentamento criado. Eu não tenho nada, né? De material, tenho umas madeiras. Ok. Será que o nosso novo futuro mal podemos esperar? Para começar a construir o nosso novo lar. Já descarregamos o ônibus. E... E por isso podemos começar agora mesmo. Bom, vamos lá. Tá, eu tenho que me lembrar dos bagulhos agora. Primeiramente... Uma madeireira seria bom, né? Pra já ir pegando madeira. Pra fazer as outras construções. Sem madeira, sem... Tá, a área de coleta não importa. Porque a gente marca depois aonde vai ser. Então, a madeireira... As casas vão ficar pra onde? As casas podem ficar pra cá. Mais pra cá, né? Tá. Longe do pântano. Madeireira pode ficar pra cá por enquanto. Deixa o espaço pra uma rua. Madeireira. Ok. Colocamos a madeireira. Outra coisa que a gente precisa focar também... É água. Poço de água. Eu tenho material pra fazer um poço de água? Calma. Eu posso fazer esse aqui, o cais. Esse cais aqui é perfeito. Pra gente já começar a coletar água. Como é que eu giro ele mesmo? Calma. Como é que eu giro ele? Eu não lembro como é que eu giro ele. R. Perdão. Tá ali embaixo, eu não vi. O R. Tá. Tem que ficar essa partezinha na água. Ok. Aqui a gente já vai começar a produzir água. Os caras já trabalharam... Já colocaram a madeireira pra funcionar. Vamos colocar pra... Quantos colonos eu tenho? 15? Tá. Aqui em cima mostra a quantidade de colonos. Quantos... É... Crianças, né? Colonos felizes e com ar. Eles se reproduzem. Aí tem crianças e crianças é igual... Futuros trabalhadores aí pra nós, tá? É... Perverso? Um pouco. Mas a gente tem que pensar que isso aqui é um jogo e que as crianças serão o nosso futuro aqui, né? É... Vou colocar a cara pra coletar água por enquanto. Por enquanto pode deixar bastante gente coletando água, né? Enquanto as outras construções vão sendo feitas. Porque aí vai gerando um bom estoque de água, né? Sem água morre todo mundo. Essa é a verdade aqui, tá? É... Pra questão da comida, a gente vai colocar a cabana de forramento. Que é a de coletar frutinha, tá? Coletar frutinha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar comidas pra esse lado e construções de outro tipo pra esse lado aqui. Eu sei que nesse jogo tem uma parada que a gente tem que deixar tudo que é linkado. Tipo, madeireira. Local onde produz lenha, local onde produz taba. Tô só falando, tá? Tudo um próximo do outro pra facilitar o deslocamento. Pelo menos é o que eu me lembro aí do que o tutorial passou. O pesqueiro a gente ainda não pode fazer porque ainda não tem produção de ferramenta. Dito isso, joga todo mundo possível aqui. Todo mundo possível. Eu ainda tenho quatro famílias livres, né? Tem silvicutor, tem viveiro de árvores. O que mais que eu não posso esquecer por agora? Por agora... Casas, obviamente, né? Barraca. A gente vai começar a fazer a barraca da galera. Eles podem morar mais aqui pra cima, né? Posso começar a fazer eles morando aqui pra cima. Tipo, uma casinha. Aí tem a felicidade deles, né? Perto do que que eles não podem ficar? Tem algumas estruturas que eles não podem ficar perto por causa de diminuir a felicidade, né? Aqui meio que aumentou a felicidade. É. Tá, então vamos botar aqui, ó. Calma, tem uma rua de distância. Deixa uma rua de distância. E deixa uma rua pra cá. Ok. Deixa... É, a madeireira não vai fazer, não tem problema, né? Deixa uma casa aqui, uma cabana aqui. Outra aqui. Outra aqui. Aí pode deixar sem rua entre uma e outra. Aí aqui também. Aqui também. Vai ser tipo um condomínio. Passa as ruas ao redor. Aí depois se eu quiser fazer... Faltam o quê? Sem material. Não, mas fica tranquilo. Fica tranquilo. A madeireira vai dar conta aí, pô. A madeireira vai pegar as madeiras pra nós. Não é possível. Eu tô confiando nisso, né? Fica isso aqui. Priorizar essa estrutura. Não, ainda não precisa priorizar nada. Ali já tem várias casas prontas. Peraí, qual o material que tá faltando? É madeira? Deixa eu ver o que que usa pra fazer casa. Ah, falta... Aquilo ali é o quê? É o tecido? Não lembro. Plástico? Ah, é mesmo. Eu esqueci, cara. Tem que fazer o bagulho de coleta de plástico. Ferro velho. Ferro velho é bom fazer também. Onde é que é o bagulho do plástico mesmo, cara? Não, não é o ferro velho? Não, é isso aqui, pô. Tá aqui literalmente o desenho dele. O coleta de material eu vou deixar aqui também. Isso aqui é o quê? Isso aqui é madeireira. Isso aqui é forragem, né? Não, coleta de material eu deixo aqui. Aqui. Vai faltar madeira ainda pra fazer. E falta... Não, ainda tem isso aqui pra fazer. Tá. Vai ficar pronto. E aí a gente vai... É, eu preciso coletar... Eu preciso fazer isso aqui também, ó. Isso pode ficar... Aqui. Isso aqui coleta esse material pra nós, a sucata. E o que eu fiz agora coleta o plástico. Já bota o cara pra coletar plástico pra nós. Não tem mais ninguém, né? Ó, já tem três bebê. Três bebê. Vamos tirar agora o cara... Falta capacidade de armazenar. Já tá cheio, né? Então pode tirar... Dois daqui. Coloca... Já tem dois aqui. E aqui também coloca dois. Caraca, já subiu mais uma família, mais um adulto. Tá. Deixa dois, dois. E aqui... Qual que é o problema? Área de operação... Ah, eu não botei a área de operação. Esqueci. Perdão, mano. Área de operação. Pode ir tirando daqui, ó. Que aí depois eu já vou usar essa mesma área pra replantar. A cabana de silvicultor vai ficar aqui. E já, já a gente vai fazer. Que a plantação... Número dentro de assentamento zero. Cultivo solo fértil para obter cultivos agrícolas, tá? Não é isso que eu quero. Viveiro de árvores. É isso aqui que eu preciso, né? Mas aí precisa de ferramentas. Tá. Temos isso. Já, já vai começar a aumentar o nível de trabalhador... A quantidade dos trabalhadores. É... Eu preciso fazer... Armazenamentos. Nenhuma comida. A comida está se acabando nessa área. Como assim, gente? Ah, é verdade. Também não selecionei o local da coleta, pô. Aqui tá meio longe, né? Aqui tá mais próximo. Coleta daqui. Novecentas e poucas comidas, pô. É ali mesmo. Tem três famílias. Tá produzindo comida. Ok. É... Tá subindo, tá subindo, tá subindo. Isso aqui já vai começar a subir aqui a comida. E tá subindo aqui o plástico. Quanto que eu consumo diariamente? Não mostra ali quanto que a gente consome diariamente. Aqui a felicidade está subindo, né? A confiança, na verdade, né? Tá, feito isso... Calma que ainda tem coisas que tá faltando eu fazer. Cabana de pesca não dá. Fazenda não. Vamos mexer com isso agora. É... Plantação ainda também. Pô, plantação seria bom. Eu tenho material? Eu tenho, pô. Eu vou fazer a área responsável pela plantação que vai ficar... Não bota aqui pra não ocupar esses terrenos. Deixa eu ver. Coloca ela... Aqui. Calma, tem uma rua que vem de lá pra cá. Aqui. Coloca aqui. Ah, eu tenho... A construção eu tenho que colocar dentro desse... Desse... Do solo fértil, tá? E aí depois a gente vai designar a área da plantação. Tá. É o que eu me lembro, tá? É o que eu me lembro. É isso aí. Eu preciso fazer alfaiataria e preciso fazer o moinho de tecelagem também. São itens que... São... Vai produzir material que a gente vai precisar pra já já começar a evoluir. Tem como eu girar isso? Tem. Eu não sei se eu vou precisar de mais dessas construções. Então eu queria deixar meio que um espaço caso eu precise construir mais de uma, né? Ok. Tu já vai ser construído. Deixa eu marcar a área de coleta aqui. Ah, aqui, ó. Como tá perto do estoque central e tá perto da... Da outra coleta, ó. Ah, eu fiz bem em colocar pertinho, né? Tem que fazer rua depois. Mas tu não tem área de produção, não? Ah, tu puxa daqui o material, eu acho. E tu é que coleta. Ah, é mesmo. Pô, e essa área gigantesca aqui tem quanto? Mil trezentos e pouco aqui da... Ah, mas vamos tirar essas daqui primeiro. Deixa coletar daqui. Pode mandar bala aí, mano. Pode produzir bastante aí. Pode mandar uma família legal pra cá. Aí. Qual o material que falta aqui nessas casas, mano? Acho que é... Ah, é... Eu tenho que botar um monte de tecelagem. Já foi. Manda duas famílias pra cá. E a gente precisa produzir fibra. É... Eu não tenho como marcar onde eu pego a fibra, né? A gente precisa de fibra agora. Fibra. Número... Alfaiataria. Produz diferentes tipos de roupas de proteção... Isso aqui eu preciso fazer também, velho. Não vai ter jeito. Eu vou ter que meter um desses aqui. Coloca. Tem esse baita treco atrapalhando aqui. Coloca aqui. Aí. Aqui faltam recursos, né? Falta ferramenta. Onde é que eu faço a produção de ferramenta? É na oficina. Oficina a gente pode deixar ela... Oficina a gente pode deixar ela... Aqui. Aqui. Que ela fica perto da madeira e perto da sucata. Aí. Deixa aqui. Perfeito. Vai ficar pronto já já. A gente já vai colocar... É um cara só que trabalha aqui, né? Esse cara é o que produz as ferramentas, não é? E ele mora aqui, ó. Tem como botar nome nos carinha? Pô, tinha que ter como botar nome. Número de residente da casa. Tinha que ter como botar nome. Ia ser maneiro botar, ó. A confiança tá subindo. Estado de saúde está subindo. Tá tudo melhorando. Só que comida... Comida tá tenso, né? Comida o bagulho tá tenso, velho. Cara, vamos dar um jeito na comida. Calma. Pesca não adianta. Pesca não tem como fazer ainda, que não tem ferramenta. E se eu botar outra? Duas? De forragem aqui. Por enquanto. Pô, vou ter que gastar esse recurso, mano. Mas... Eu preciso de mais gente coletando comida, velho. Tá pouca comida. Tem que subir essa comida aí, mano. Eu vou meter duas, depois nem que eu tire. Mas, a princípio, pra gente não... Não ter um problema grave agora... Vamos colocar mais uma. Pra dar uma folga na comida ali. Coloca mais duas famílias pra trabalhar pegando comida. E marca... E marca... É... Deixa eu ver. Ah, é que eu tenho que fazer as plantações ali também, né? Marca? Deixa eu ver. Não tem nenhuma zona. Mas eu vou ter que botar aqui mesmo. Que aqui tá mais próximo. Mas bota um pouquinho mais longe do outro aqui, ó. Bota aqui, ó. Aí. Perfeito. É... Aqui. Se eu botar um cara aqui... Ele vai começar a produzir fibra pra nós. Que vai servir pra tesselagem. Agora, a área aqui que eu vou fazer... Vai ser o seguinte. Vai pegar... Deixa um espaço ou não. Puxa um campo aqui. Isso. É... Alternar semente. Não, pode plantar essa aqui mesmo. Qual semente que eu tenho? Látex natural eu ainda não posso produzir, tá? Produz aqui. E eu posso botar... Deixando um espaço... Outro campo aqui. Eu devia ter deixado um espaço naquele ali, né? Tem como eu retirar esse aqui? Não, né? Bota mais alguém pra trabalhar aqui. Ih! Não tem ninguém pra construir, né? Calma. A gente vai ter que dar uma mexida então. Salvamento automático. Onde que eu botei muita gente pra trabalhar? Aqui. Retira um. Aqui não tem ninguém trabalhando. Já coloca um. Aqui tem dois. Moinho. Por enquanto tá parado, né? Deixa um só. Isso aí vai fazer outras funções. E comida. Pô, comida não tá aumentando, velho. Gente, eu preciso de casas. Preciso produzir na tecelagem, gente. Madeira, diminui um pouco. Madeira pode diminuir. O de sucata dá pra diminuir mais um ainda. Tá bom. Agora vai ter gente pra fazer todos os serviços aí, né? Cara, qual que é os estoques agora? Eu preciso fazer estoques. Que vai ser um problema grave pra nós. Indústria, mina, logística. Aqui. Vamos pegar a cisterna. Cisterna vai ser muito útil pra nós. Cisterna é bom estar aqui próximo, né? A gente vai ter que dar uma diminuída nessa... Vamos ter que dar uma diminuída nessa... Nessa área aqui, velho. Nesse... Hum... Bom, aqui vai ter outra depois, né? Vou colocar outra coleta de água aqui. Eu vou deixar essa cisterna próxima por enquanto. Deixar ela aqui. Ponto de acesso. Permite transferência de matéria-prima entre zonas e veículos. Tá, não é pra agora. Depósito de comida. É bom a gente ter um aqui do lado, né? Um próximo aqui, né? Tipo, um depósito de comida aqui era uma boa? É uma boa. Ou aqui, né? Aqui. Deixa aqui. Depois tem que fazer as ruas pra interligar tudo isso daí. Ok, fizemos o depósito de comida. Agora o depósito de material, ele abrange todos esses materiais aqui que são produzidos aqui, né? Então eu acho válido colocar um aqui agora. Que já pega os materiais todinhos daqui. Mais algum material? Ah, daqui também. Pô, então quem sabe deixar mais um... Um aqui próximo? Né? Mais um aqui próximo? Não, não precisa. Não é que precisa? Já tá produzindo, finalmente! Vamos poder ter novas casas em breve ali, ó. Em breve. Como é que é? Pague os custos da construção e comece a construir isso. Não, não. Relaxa, pô. Pô, e comida, véi? Caralho, não posso... Não acho que é melhor nem ter mais pessoas, não, mano. Tem como cancelar essas casas aqui? Caralho. Eu acho que talvez não seja uma boa, porque nós vamos ter sérios problemas com comida. Caraca, mano. O bagulho tá tenso, tá? Maluco! Não estamos tendo comida. Ah, isso aqui... É fogueira. Impulsiona a atratividade de moradias próximas. Pô, e se eu botar uma fogueira aqui? Nossa! Uma fogueira e fazer as casinhas ao redor dessa fogueira. Hum? Será que não? Será que não? Se pá, é válido, hein? Colocar uma aqui e fazer as casinhas aqui em volta. Foda que as casinhas não vão ficar 100% alinhadas, né? Então, eu faço o seguinte. Coloca pra cá. Coloca ela aqui. Deixa essa fogueira aí. E o cemitério, que é quando morrer pessoas, a gente precisa ter um cemitério. O cemitério pode ficar... Cara, o cemitério tem que ficar longe. Essa é a verdade. O cemitério vai ficar aqui, ó. Bem longe. Tão longe? Precisa ser tão longe? Não, é só botar perto da área comercial, digamos assim, né? Da área industrial do bagulho. Não precisa ser tão longe. Mas também não quero perto. Foda-se, eu vou botar ele longe pra caralho. Vai ficar aqui. Caraca, coitado dos caras. Quando tiver que enterrar alguém, hein, mano? Vai ter que vir até aqui. É a vida. Ok. Voltando. A gente precisa fazer forno a carvão. Usa madeira para produzir carvão. Precisamos também, né? Não temos nenhum. A gente não vai ter pessoas o suficiente pra tudo isso, né? Mas tudo bem. E não tem comida, né? Se usa madeira, tem que ficar aqui perto. Não dá pra construir aqui. O que que é isso? Poucas reservas de comida. Pois é, cara. Esse é o problema, mano. Este é o problema, mano. Nós estamos com pouca comida. Oficina, reciclagem. Diminui. Bota mais um pessoal aqui. Prioriza aqui. Sempre deixa priorizado. Como é que eu faço pra aumentar isso aqui? Depois nas proximidades. É... A velocidade de produção na estrutura aumenta a cada trabalhador joguinho. Começou. As primeiras gotas já caíram. Parece que choverá por um bom tempo. Rapaz. É... A comida vai acabar, mano. E eu não tenho como botar a cabana de pesca. E plantação também não vai rolar, né? Olha lá. É... Tempo. Assentamentos. Afetados. Qual que é a... Como é que é? Malatia. É o principal, né? Cor do assentamento. E o que que faz aqui agora, meu Deus, com a chuva? Não lembro. Não cheguei até esse ponto do Torel. Bom, começou a chover. Nós estamos com crise de comida, né? A comida está acabando. Meu Jesus, mano. Poucas... É, mas aí os caras voltam. Fica bom de novo. É, mas... Tá ruim a questão de comida aqui, tá? Estamos mal. Não temos... A produção de comida está bem lerda. Aqui está produzindo mais rápido que aqui. Calma, mano. Vamos ter que fazer o seguinte. Vamos ter que mudar essa área. Pode é que aqui é muito longe, mano. Aqui também é longe, né? Bota para pegar daqui também. E bom, a situação se acalmou por enquanto. Mas ainda temos que ficar alertas com as situações da comida. A situação não acabou não, moça. Nós estamos ferrados. A situação está péssima. Deixa eu só te avisar isso aí. Tá, a gente já está produzindo aqui na tecelagem. Na coisa. Deixa eu ver se eu diminuir. Tá, aqui eu depósito. Tem 20 comidas. Não, deixa 2 aqui. Pode deixar 2 aqui. Deixa 2. Aqui falta material, né? A alfaiataria está faltando material. Cara, onde é que eu faço a produção mesmo de ferramenta? Cadê a... Depósito de madeira? Cadê a... Eu não fiz a... Eu fiz o bagulho. Cadê? Reciclagem. Madeireira. Ferro velho. Ferro velho está produzindo coisa. Oficina. Aqui. Está produzindo ferramenta. Coloca mais um aqui. Para produzir ferramenta. Agora a gente vai poder fazer o bagulho de pesca. Aí, ó. Agora melhora muito a produção de comida com esse cara aqui. O bagulho de água fica aqui. Eu vou colocar o de pesca. Mais para o lado. Aqui. A de pesca vai ser aqui. E se eu botar 2? Não precisa ser um do lado do outro, né? A área de pesca interfere aqui na quantidade de peixe? Acho que não, né? Então eu vou colocar 2. Dane-se. A gente precisa subir muito essa comida, velho. Melhorou um pouco, tá? Está começando a subir a comida, né? A água que começou a diminuir. Porém. É porque eu tirei a galera daqui, né? Então a gente ainda está sem construtor. Porque eles estão trabalhando aqui. Aqui eu já vou deixar para botar 2 famílias. Agora a gente já pode construir casas novamente. Porque agora a produção de comida vai subir legal. Quase aquelas 2 casinhas que faltaram. Aí, perfeito. E tem a atração dessa fogueira aqui, né? Cobre o mar é legal. Depois eu construo aqui em volta. Ó, na fogueira. O que foi agora? Comida, né? Nenhum mestre de obras. Calma. Calma, calma. Calma que vai ter comida em breve. Relaxa. Onde é que eu posso tirar gente agora? Aquelas crianças... Ih, já as crianças tudo já cresceu. Está faltando trabalhador, mano. Oficina. Tira um. Vem para cá. Vem para a área de pesca. Pesca aqui também. Vem um aqui. Tira daqui e vem para cá. Aí, pô. Começa a produzir comida. Aqui produz 28 comidas. Se pá, é mais vantagem deixar esse cara aqui, né? Três aqui, porque aí produz... Cara, produz muita comida. Olha lá. Ó, eu acabei de subir a minha facecam para mostrar uma paradinha aqui, ó. Olha a diferença da produção de comida da área de pesca. Aqui, toda vez que esse círculo se completa aqui, ó, produz 10 comidas. Mais 10 comidas. Mais 10 comidas. E por aí vai. Olha o tempo que leva. O tempo interfere a quantidade de pessoas. Se eu baixar a quantidade de pessoas, fica mais lento isso aqui para fazer a voltinha. Mas aqui produz 10 de comida. A área de pesca produz 28, cara. É quase o triplo. Precisamos de mais pessoas. Essas crianças aqui, quando crescer, vai vir tudo para cá. Eu tenho um cara aqui e aqui tem dois. A produção de comida fica muito melhor. Olha lá. Já começou a subir comida. Água. Agora, igualmente, a gente vai ter que fazer mais um desses bagulhos de água aqui também. Para produzir mais água. O importante é equilibrar essa situação aqui primeiro, mano. Depois que equilibrar, a gente começa a pensar nas outras prioridades. Coloca aqui. Para fazer rua. Menu de estrada. Cursos de controle. Peraí. Calma aí. Se eu fizer uma rua aqui. Vai uma ferramenta para fazer isso? Você está brincando. Caraca. Vai ferramenta para caralho para construir ruas aqui, velho. Nossa, será que vale a pena fazer ruas aqui agora, mano? Olha só. Uma rua aqui, mais uma. Outra rua aqui. Outra. Uma rua aqui. Outra. Pô, eu vou fazer essas ruas, mano. Não tem como. A gente precisa ter essas ruas. Traz para cá por enquanto. Traz até aqui. Aí. Vai ter ruas aí. E isso facilita para nós também, essas ruas. E se eu puxar uma rua aqui, ó. Perfeita. Olha essa rua aqui. Porra, aí vai três ferramentas para fazer essa rua. Aí. Mas já começou a dar uma cara a mais de cidade aqui agora, né? Melhorou um pouco. Ok. É... A felicidade caiu um pouco porque a reserva de comida baixou. Caraca, baixou, mano? Porra, tem oito crianças agora. Meu Deus. Baixou a reserva de comida? Eu não estou vendo isso. O que eu estou vendo é o contrário, velho. Inclusive, bota mais dois. Mais um aqui. Dois aqui, dois ali. E aqui a gente vai botar famílias também. Assim que, né? Crianças começarem a virar adultos. Vão vir aqui e coletar água para nós. As próximas duas... Duas crianças que ficarem adultos vão vir para cá. Pegar água, mano. Aí. E a cisterna? A cisterna está montendo, né? Está montendo. A produção de água está montendo. O consumo... Está até ganhando. É, às vezes consome bastante, né? Pois é. Ok. É... Aqui a gente não precisa mexer agora. A gente não liberou ainda outro tipo de plantação. E o que eu preciso é mandar o cara buscar tecnologia. Quer ver? Como é que eu faço para ele vir aqui coletar material? O cara do carro, vem aqui. Eu posso mandar ele procurar material nessas casas, né? Aí. Saquear ruína. Pode conseguir plástico e madeira. Tá. O que seria esse 1 e esse 10? Eu não sei, mano. Mas pode saquear. Tá. Saqueia. 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 Saqueou. Ok. Nenhum recurso disponível. É... Vem aqui. Pilhagem. Ah, aqui eu ganho dois pontos de pesquisa. Requisito. Gerador. Ligue uma caixa de fusível para o suprimento de eletricidade usável somente em expedições. Mano, precisa ter um gerador aqui. Dá dois pontos de pesquisa, cara. De tecnologia, no caso, né? Que a gente gasta aqui, ó. Economia, tecnologia, expedições. Assentamento, rota de transporte e eventos. Tá. Isso aqui é a nossa pesquisa. Eu não tenho nenhum ponto ainda. A gente precisa pegar pontos de pesquisa. Vem aqui, mano. Anda. Um pouquinho mais pra frente. Saqueia aí pra nós. Ah, não. Eu fiz ao contrário. Eu coloquei o bagulho lá. Saqueia pra nós. Isso, obrigado. Vem nesse prédio aqui, vamos ver. Quanto é que eu tenho de... Uh, tem ferramentas aqui. Não, ferramentas é o que eu tenho. Calma, ó. Um desbravador. Ah, tá. Eu tô confundindo, mano. Toda vez eu confundo achando que eu tô colocando os itens. Agora eu peguei, tá certo? Um desbravador e ruínas. Vem aqui, rapidão. Tá cheio de ruína aqui, velho. E aí? Grande parte da casa ainda está intacta. Talvez conseguimos chegar ao andar de cima. Olha quanto loot tem. Tá. Pega aqui. 25 plástico aqui. Onde tem mais coisa pra nós? Calma, vamos ver. Como é que tu entra na casa? Aqui tem alguma coisa? Não. Como é que tu vai entrar na casa, mano? Por aqui? Como é que eu... Como é que eu encho? Tá, entramos na casa. Let's go. Ah, tem todos esses recursos. Mas eu tenho que achar o ponto de entrar. Opa. Tu conseguiu entrar aí, mano. E aqui? O que eu preciso? Serve para forçar a abertura de porta. Dá pra usar a mão? Eu não tenho machado, né? Tenho machado? Consegui entrar. Consegui entrar. Três ferro. Tem todo esse recurso disponível aqui, é? A gente consegue vir aqui? Não, 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 não. Calma. Vamos ver o que tem pra cá primeiro. Sobe aqui no segundo andar. Esses documentos são muito intuitivos. Nossos especialistas no assentamento poderão aprender bastante com eles. Ponto de conhecimento recebido. Boa. E essa parede aqui? Quebra. Ok. Alguma coisa pra lutear aqui? Ali tem. Um cofre. Putz, a gente não tem gazoa. Caraca, não temos gazoa, mano. Tá, vem pra cá. Deve ter coisa pra lutear aqui. Não é possível. É que nada tá piscando luteável. Talvez tu. Quinze tec... É... Bagulho de... É tecido aquilo ali, pano, sei lá. Aqui. Vamos lá. Ele não consegue lá? Tem alguma coisa pra pegar aqui? Não. Também não. Tá, ficou faltando gazoa, mano. Mas tem mais locais aqui pra lutear? Realça os pontos aí pra nós. Tá aparecendo só o cofre, né? Pior que esse recurso, eu acho que só vai ficar aí. Deixa eu descer pro primeiro andar de novo. Esse recurso vai ficar aí até eu conseguir gazoa. Máquina de lavar, tem mais coisa aqui, ó. E aqui também, ó. No tambor da máquina de lavar ainda tem restos de... Eca. Acho que era uma roupa. Ah, pegou? Ah, pegou. Vem aqui agora nessa prateleira. Como é que a gente entra aqui? Ah, por aqui, ó. 60 comida! Boa! Mas tu já não pegou o bagulho daqui? Tem mais coisas ali? Cara, o que eu peguei de comida ainda nem é... Tá vindo, mano? O que eu peguei de comida? Eu peguei de material, deu 88%. Ainda vai ficar o resto do cofre lá, né? Tá. Eu ganhei um ponto de tecnologia. Tá, podemos voltar. Encerra a expedição. Isso foi o que eu peguei? Maravilha, tá bom. Pegamos bastante coisa. Porra! Foi uma boa expedição. Vamos voltar pra casa. Volta. Voltar pra casa, mano. Caraca, conseguimos uma boa quantidade de loot, cara. Consegui até barra de ferro, que eu nem tenho como produzir ainda. Tudo claro. Vendo a expedição. Aí, tá aí agora. Como é que eu faço pra... Como é que eu faço pra... Veículo para cruzar terrenos pantanosos. É... Espaço de... Como é que eu faço pra retirar os bagulho daqui? Salvei. Como é que eu faço pra retirar os itens que eu tenho nele? Where are we going? Manda... Caraca, quem morreu? O cadáver. Ah, tá. Eu posso mandar pra cá agora. Plástico. Comida. Pô, comida. A gente tá legal. Ferro a gente nem tem ainda. Manda tudo pra cá. É, o depósito tá cheio de madeira, né? Machado. Caraca, mano. Quem morreu? É, no tutorial logo de cara já morre alguém, né? Acho que é de idade também, né? Que os caras morrem. Deve ter uma galera que já fica velha. Porque as crianças do nada já crescem e já estão trabalhando. Só pra você ter uma ideia. Pô, e as crianças que cresceram já vieram... Já começaram a trabalhar aqui. E deixa eu te falar. Mano. Calma, cadê o estoque? O que é isso aqui? Alfaiataria nem tá pronta ainda. Por quê? Ah, não tem ninguém pra... Não tem ninguém pra... Pra trabalhar aqui ainda, velho. Nossa, a gente precisa de mais crianças. Bora, criançada. Cresce aí. Vem trabalhar aqui pra nós. Produzir roupas. Quando começar os bagulhos de radiação, a gente tem que ter roupa também, pô. Ativado. Tá. Bom. A princípio, o básico a gente já fez, né? Agora é só esperar uma criança... Calma, começou. Vai vir trabalhar aqui. Tá, a nossa alfaiataria está ficando pronta finalmente. Vamos ter um alfaiate. Alguém que vai produzir roupas pra nós. Já está produzindo. Não, aliás, não. Tá, ficou pronto. Vai produzir... É... A alfaiataria usa carvão e tecido para produzir máscaras de carvão ativado. Elas contribuem para proteger os colonos da radiação. Quanto mais tipos de roupas de proteger estiverem disponíveis, melhor, né? É, obviamente. A gente vai ter que ir desbloqueando outras roupas depois. É, mas a gente não tem. Tem alguém pra trabalhar aqui? Tem, mas a gente precisa de produção de carvão, velho. A produção de carvão... Calma, eu não tinha feito o bagulho da produção de carvão? Gente, eu não fiz a produção de carvão. Alfaiataria... Eu jurei que eu peguei pra fazer e não fiz. Ah, foi a hora que começou a dar BO de fome, né? Foi a hora que começou a dar BO de fome, velho. Calma aí. Cadê a produção de carvão? Aqui. Hum, não dá pra colocar aqui, né? Mas dá pra colocar aqui que fica... Não, não fica perto dos dois. Tinha que retirar esse bagulho daqui. Não, vou botar pra cá, então. Pelo menos fica perto... Ah, não. Dá bônus dos dois. Dá bônus dos dois. Aí, fica aqui. Quantas ferramentas nós temos? Duas apenas, né? Tá, aqui vai ser construído. Tem família de construtor. Tá bom. Bom começo, pô. Olha lá. Quanta comida nós temos atualmente. 730. Em pensar que esse povo quase morreu de fome. Olha lá. Tem comida, tem água, tem madeira. Tem tudo, meu parceiro. Nós estamos voando. Só não tem carvão ainda e máscara. Mas vai ter. Em algum momento vai ter. Relaxa, vai ter. Agora aqui já vai começar a produzir carvão. Já, ó. Já vem uma família pra cá. Vem duas, vem duas. Fica sem construtor. A gente não tá precisando construir nada agora. Aquela criança quando crescer ali vai virar um adulto e vai trabalhar em algum lugar. Com certeza. Aqui. O estoque. Tá cheio já. Cara, tem como fazer melhoria de estoque? Eu acho que eu vou ter que fazer mais estoques, mano. Porque tá cheio de madeira. Tá cheio de... Caralho, mano. Bom que o estoque não precisa... Não precisa de ninguém trabalhando nele, né? Esse pátano... Tá valendo fazer mais um estoque já pra deixar ele juntinho aqui, ó. Deixa os dois juntinho. Isso aqui também acho válido fazer mais um. Deixa juntinho porque vai ficar os bagulhos de coelhada de água aqui. Deixa junto. Isso aqui a gente vai ter que tirar depois, né? É que desaparece depois, quando acaba, né? E aí eu posso construir aqui. Depósito de alimento. Acho muito interessante meter mais um grudadinho aqui do lado. Aí fica os... Hum, esse depósito de alimento não ficou encaixado com a rua, né? Ficou meio zoadinho, né? Tá, mas deixa ele aqui, ó. Deixa ele aqui. Aí. Deixa dois de cada. Aí. Pô, se dá... E eu tô jogando no 2x e já evoluiu um monte, cara. Geralmente eu jogo em vídeo, assim, eu deixo bastante tempo no 3x. Que é pra dar aquela evolução, né? Pras coisas acontecerem mais rápido. Pra não ficar muito monótono. E tu ficar muito tempo esperando pra uma construção ficar pronta. E mesmo assim, evoluiu legal, pô. Vamos lá. Aqui, armazenamento de comida, né? É, armazenamento de comida tá lotado, velho. Se pá, dá até pra tirar uma galera desses locais aqui e focar em outros, tá? Tipo, 3 aqui, talvez não precise 3. 3 aqui, talvez não precise 3. Né? Só está subindo muito a quantidade de comida. Dá pra dar uma equilibrada e jogar essa galera pra uma outra área. Pra outras funções. Tipo, a produção de ferramenta. Que é aonde? Eu nunca lembro. Madeireira. Ferro velho. Ferro velho. Nós estamos grandes. Carvão. Já tem 2. Ó, oficina. Manda mais um pra cá pra produzir ferramenta mais rápido. Que é o que a gente tá precisando mais. Ferramenta. Inclusive, é... Isso aqui. Permite a transferência de matéria-prima entre zonas e veículo. Isso aqui é bom de colocar perto do quê? Não tá marcando bom pra colocar perto de nada, né? Essa é a verdade. Tem que colocar aqui, né? Porque ela tem que ficar nessa área ali, aquela partezinha, né? Se eu tentar construir aqui, não dá. Tipo de solo incorreto. Mas aqui já dá, ó. Então, eu vou colocá-la aqui. Quanto material usa? Usa bastante material, inclusive, tá? É... É dali que o... O que ele larga de material vem pra cá e daqui vem pra colônia, né? Cara, se pá, dá pra fazer mais umas casinhas, né? Meter mais umas casinhas. Tipo aqui, eu meto uma casinha. Não, aí tem que ter uma rua. Tinha que ter uma rua entre as casas. Não, eu vou fazer aqui. Não, não, não. Cancela essa aqui que ficou torta. Cancela. Faz outra casinha aqui, ó. É... Porto de Hamburgo. Dois de dez. Eu não sei que recompensa foi essa aí que eu peguei na Steam, tá? Eu não vou fazer muitas casas agora porque depois eu quero fazer os abrigos melhores. Aí, aqui, passa outra rua depois. Falando em ruas, como é que estamos de ferramenta? Estamos grandes. Traz aqui, ó. Aqui. Aí, vem uma rua pra cá. E vem uma rua aqui. Aí, aqui. A gente faz outra rua. Vai começando a dar cara pra nossa cidade, né? Aqui. Aqui. Vem pelo menos até aqui. Você vem aqui. A princípio. Deixa eu ver. Aqui não tem rua nenhuma, né? É que... Pô, essa rua vai ter que vir aqui depois, ó. O problema... É que eu tenho que tirar essa estrutura daqui, né? E você... Pode ser essa rua aqui, ó. Que vem até... Que passe aqui, ó. Aí. Tá bom. Ok. Aqui eu posso deixar pra fazer uma estrutura grande depois, né? Eu sei que eu tô gastando ferramenta pra cacete. Ó, já tem sete máscaras. Mas é necessário essas ruas aqui pra facilitar o deslocamento. Aí. Ok. Isso aqui é bom ter uma rua também, né? Principalmente essa avenida central aqui, ó. Que já vem direto, ó. Do estoque... Do centro da cidade, ó. Vem direto. Até aqui. Aí. Aí, pô. Olha lá. Está surgindo a nossa colônia. Gostou? Quer mais... Eu tô falando, mano. Eu tenho que parar. Eu tenho que parar porque eu começo a jogar essa porra aqui. Jogo assim. Tu começa a jogar, tu não vê a hora passar. Aí, tu... Mano. Não. Chega por hoje. Aí, tu... Ah, mas peraí. Se eu farmar mais um pouquinho, eu consigo colocar essa estrutura. Aí, tu coloca essa estrutura. Puts. Liberou o upgrade daquelas outras que eu queria. Vamos jogar mais um pouquinho pra upar lá. Aí, tu upou lá. Mano. E agora liberou outra estrutura que resolve aquele problema que eu tava... Aí. E aí é um ciclo vicioso que não acaba nunca. Então, deixa o teu like se tu quer mais conteúdos desse game aqui no canal. Ok? Likezão. Deixa um comentário aqui embaixo. Valeu.